Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Modelagem Costura Objetiva. Hoje eu vou estar mostrando o vídeo desse vestido aqui que nós fizemos no passo a passo de ontem. Ele já está disponível lá, quem quiser baixar é só clicar no link aqui em cima, que eu vou deixar o link aqui para vocês. É só você clicar e você vai lá para o site para você baixar o seu passo a passo, que é esse aqui que eu estou com ele. Olha só, você vai baixar o seu passo a passo, porque aqui está tudo mostrando o que eu vou explicar para vocês aqui na verdade. Que esse vídeo a gente vai para tirar dúvidas mesmo. Então você pode baixar o seu passo a passo, se você ainda não tem também essa base, porque eu estou com a miniatura. Mas se você não tem essa base ainda, eu disponibilizei ela gratuitamente. Aqui em cima tem o link para você ir para o site e baixar. Ou você pode acessar o nosso site também, modelagemcosturaobjetiva.com E você vai achar logo lá esse post que é da manga japonesa para você baixar o seu molde, a sua base para a gente fazer. Nós já fizemos na semana passada um modelo, inclusive você já pode baixar ele também, porque tem coisas aqui que são parecidas nesse vestido, naquele. Que você pode aproveitar algumas informações que eu dei no último passo a passo, no vídeo da semana passada. Bom, então vamos lá, né? O primeiro passo que a gente vai fazer, é porque esse vestido aqui, ele é um vestido assim bem simples, ele não é complicado. Ele só tem um recorte aqui, né? Na cintura, mas ele está um pouquinho acima da cintura. E ele tem um trespasso na parte de cima, a saia dele é muito simples. Esse tipo de vestido, ele pode ser feito aqui, como eu disse, ele pode ser feito em tecido, né? Uma viscose, um tecido mais fininho, mais molinho. Ou ele pode ser feito na malha. Caso você queira fazer ele na malha e não queira forrar, porque o forro geralmente faz a roupa pesar um pouco, né? Nem todo mundo gosta de forro. Você pode fazer um vestidinho, ainda mais agora nessa época de calor, você pode fazer um vestidinho tipo uma camisolinha, né? Com uma alcinha aqui, olha, que você pode vestir por baixo e aí não precisa de ficar forrando as roupas. Então usa muito também com um shortinho por baixo, né? Que aí não precisa de forrar. Bom, então vamos partir do princípio que ele não é forrado. Aqui tem um viésinho de acabamento no decote. Você observando a foto dá pra você ver que tem um viés aqui. Então a gente percebe que ele não é forrado. Ainda mais que ele inteira essa parte, né? Não ficaria legal forrar aqui essa parte da manga. Então o ideal aqui seria uma dessas duas opções mesmo pra você usar com uma camisola linda por baixo ou então com um shortinho. O primeiro passo que a gente vai fazer é pegar a base, que é essa base que eu disponibilizei pra vocês, né? Bom, o primeiro passo aqui, o segundo passo aliás, eu marquei aqui. Pra abrir o decote, como ele tem um decotezinho mais aberto, eu coloquei seis centímetros. Então eu coloquei seis centímetros aqui no decote da frente e seis no das costas pra gente fazer a abertura do decote. No caso da parte das costas, aqui eu já marquei o decote. Porque na parte das costas a gente vai mexer só no decote e na parte aqui da manga, né? E aqui também eu vou aumentar papel aqui pra baixo pra gente fazer o aumento da saia. Então vamos lá, vamos tirar. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os seis centímetros aqui no decote. Marcar, né? Pra gente tirar. Aqui a parte da frente, vou marcar os seis centímetros. Que vai dar aqui. Na parte da frente eu ainda não vou mexer no decote. Vou mexer só na parte das costas. Vai dar aqui. Aqui eu já vou fazer o decote, né? Porque na parte das costas é só isso mesmo. Aqui nessa parte, deu dois centímetros. Aqui deu dois centímetros. Agora na parte da frente eu vou marcar aqui o tamanho que eu quero até a cintura. De ombro até a cintura. Como ele é um pouquinho pra cima, não é exatamente na cintura, porque se for marcar no corpo o tamanho total, ele até vai dar mais de quarenta. Eu vou colocar quarenta centímetros pra ele não ficar muito baixo. Eu venho com a espada e passo o tranço. Então aqui eu marco certinho lateral com lateral e eu venho e passo aqui a minha carretilha pra ficar certinho na frente e costas. Essa base nossa, como ela não tem pence, ela tem uma ondulação aqui embaixo, né? Pra a parte da frente ficar um pouquinho maior. Nesse caso, como a gente vai ficar a saia separada do corpinho, então eu já vou tirar essa parte aqui, ó, essa diferença, pra ficar mais fácil pra gente, porque aqui no caso vai ficar reta. Então aqui na parte das costas também, né? Eu já vou passar o risco aqui pra separar frente e costa. Pra separar a parte do corpinho da parte da saia. Bom, agora eu vou pegar o papel aqui pra gente fazer a parte da saia, do aumento pra saia. Bom, então, pro comprimento total, eu peguei daqui do ombro, eu coloquei cem centímetros, eu coloquei um metro, porque como ele tem esse elástico, acaba puxando um pouquinho pra cima, eu coloquei cem. Aí no caso aqui, eu vou estar aumentando vinte e nove centímetros no total. Então eu vou aumentar aqui na frente e vou aumentar nas costas. vinte e nove centímetros. E aqui na barra, eu vou aumentar três centímetros, pra dar um pouquinho mais de abertura, pra dar um leve a fazer. Então eu venho daqui, olha, dessa parte aqui de cima, porque até aqui ele vai ser do mesmo tamanho, né? Da cintura, porque ele vai ter um elástico, eu venho aqui e passo por esses três centímetros e desço reto. E aqui eu tenho reto também. Eu sempre ensino vocês a fazer aquele ajuste aqui na lateral, não é? Que a gente faz um pouquinho, uma modulaçãozinha aqui, tira um pico. Mas vocês podem observar que aqui, nessa foto, ele não tira isso, que na lateral ele é um pouquinho maior mesmo. Então eu não vou tirar aquela diferencinha aqui, por causa disso, por causa do modelo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa na parte das costas. Então aqui, a parte da saia já tá pronta, né? Aqui eu já posso cortar, aqui, e já tá pronta. A parte do corpinho, agora nós vamos encher na manga, e o decote da frente. Então, a parte das costas, só cortei, né? A parte da saia, costa e frente, só cortei, porque aqui vai ter um túnel, tanto frente quanto costa, né? Em torno da cintura toda, um túnelzinho com elástico dentro, pra poder fazer o ajuste. Ela vai ficar mais soltinha mesmo. Então essa aqui tá pronta. Agora nós vamos mexer aqui na parte da manga. Na parte das costas aqui, o decote já tá pronto. Então eu vou só subir três centímetros aqui, subir três centímetros, já vou subir na parte da frente também. Esses três centímetros que a gente tá subindo, é porque, vocês podem observar que a manga, ela tem um tipo um babado, assim, fica parecendo que é um babado. Mas se você imaginar ela com o braço pra cima, com o braço reto aqui, ela não seria um babado, ela seria mais retinha, que é o que a gente tá fazendo ali no molde, né? Que ele vai ficar assim, ó. Que ele vai ficar assim. Aí quando a pessoa abaixar o braço, ela vai dar tipo um leve babado. Bom, então aqui depois que eu fiz isso, aumentei os três centímetros, eu vou vir e ligar reto. Aqui eu vou ligar reto da mariquinha que eu fiz, né? Pra cá, pra gente marcar o cumprimento que eu quero da manga. Vou fazer isso na parte de frente e costas. E aqui eu vou marcar cinquenta centímetros do decote que eu marquei pra cá. Cinquenta centímetros é o tanto que eu quis colocar. Se você quiser colocar mais, por exemplo, ou menos, né, que é uma manguinha menor, tudo bem, você coloca a medida que você quer aí. Eu tô colocando aqui cinquenta. Agora eu vou ligar curvo daqui até aqui, ó. Aqui que é o término da manguinha que a gente já tinha. E aqui nessa parte, eu não posso deixar ela muito picuda, porque senão, na hora que a manguinha descer, ela vai ficar um bico mesmo. Então aqui eu tenho que deixar arredondado, olha. Tem que deixar essa parte aqui arredondada assim, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aqui na parte das costas, eu já vou cortar. Eu vou cortar também aqui, porque eu quero mostrar frente com costas junto. E depois a gente faz aqui a parte do decote. Então aqui tá costa e frente. Quando a gente unir essas duas partes, olha só, vai ficar, ela vai ficar assim, pontuda. Só que como eu expliquei, na hora que a pessoa abaixar o braço, né, ela vai dar um leve babado. Esse daqui vai ficar arredondado pra baixo. E agora é só fazer o decote da parte da frente. Outra coisa que eu queria explicar é sobre aqui embaixo, olha. Muita gente vai falar assim, ah, mas aqui vai ficar muito quando a gente costurar até aqui, porque aqui é balinha, né? Quando a gente costurar até aqui, vai ficar muito aberto aqui pra ver o peito. Só que tem essa parte da manga que ajuda a tampar um pouco. Quem quiser, quem achar que é necessário, pode fazer uma costurinha aqui, pé mais em cima um pouco, né, pra fechar. Ou então, como eu disse, se a pessoa estiver usando por baixo uma camisolinha ou alguma coisa assim, não tem necessidade também. Mas ela vai ficar assim, mais aberta mesmo a parte da manga, viu? Bom, agora então, a parte das costas já tá pronta. Eu vou fazer aqui agora a parte do decote, que tá faltando só isso. Gente, aproveite o frete grátis na nossa loja, né? Nós estamos fazendo uma promoção por tempo limitado, que é com o frete, os kits nossos, né, os kits de base, kits de roupa masculina, tem vários kits que estão com frete grátis pra todo o Brasil. Então, você pode aproveitar, né, pra comprar os seus moldes, as suas bases, pra você fazer várias roupas que a gente faz aqui no canal. Essa aqui, a gente tá fazendo com a base que eu disponibilizei gratuitamente. Mas tem base de calça feminina, tem base de malha, tem muita base, tem muito molde pronto. Aproveita, né, dá uma olhadinha. A gente já deixou o link aqui em cima pra você olhar, né, e conferir os preços lá, conferir os moldes pra você aproveitar essa promoção de frete grátis, tá? Vamos deixar o link aqui pra vocês. Aqui eu vou emendar um papel, vou seguir reto aqui, né, vou fazer uma linha reta e vou marcar. Eu marquei 13 centímetros, que é um valor de trespasse bom pra não ficar abrindo muito aqui. Dependendo do tamanho da roupa, se for um tamanho bem maior, você pode trespassar até um pouco mais. Mas assim já dá um trespasse bom. Aí aqui agora, eu vou fazer de duas vezes, porque a minha régua não vai dar pra fazer o decote todo. Você pode fazer ele assim, de duas vezes. Marca mais ou menos um ponto, olha só. Aqui o interessante da gente fazer é mais ou menos na linha de cava normal, sem ser a linha de cava de manga japonesa, porque ela é mais baixa. Então a gente marca aqui, como se ela fosse mais tracinha um pouquinho. E essa linha aqui vai determinar o meu decote. Então vou ligar daqui até aqui primeiro. e depois eu vou terminar de fazer até aqui. Pronto. Sempre você marca esse ponto aqui, que é o meio, pra você encontrar as duas partes, né? Que eu vou até escrever essa aqui. Então aqui das duas partes, né? Você vem e marca aqui, ó, a parte do meio, essa parte aqui, que é o encontro, né? O meiozinho da roupa. O encontro das duas partes. Pra ficar mais fácil, quando você for montar a roupa, você não tem dificuldade de saber qual que é a parte. Então você sabe que essa parte aqui, ó, é o meio, é o centro da roupa. Não esquecer também de impedir essa parte, olha. Porque aqui, se você quiser fazer uma pence camuflada também, jogando aqui pra lateral, pode. Mas no caso, assim, como é malha, a gente vai colocar a viés, não tem problema nenhum de você passar uma costurinha e impedir pra depois passar o viés, tá? Então aqui no caso, vai ficar desse jeito aqui, ó. As duas partes, né? E aqui a parte das costas, que onde que vai dar a hora que juntar as duas partes aqui, olha. vai ficar... Olha, essa parte aqui que vai cair, né? Em cima do braço e dar aquela impressão de que é um babado. Então tá pronto, né? O nosso molde. Não esquece de baixar o seu passo a passo porque fica muito mais fácil de você entender, né? E tá tudo explicadinho aqui. Aqui tem dicas de costura, dicas de quantidade de tecido. Muita gente me pergunta nos comentários, mas aqui vem todas as dicas pra vocês, tá? Então, era isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. e até o próximo vídeo.